Olá, blagatos e blagatas! Hoje a minha convidada é mais do que especial, Zay da Coppel! Oi, gente! Tudo bom? Hoje estamos o quê? A caráter, gente! Carnaval tá chegando aí! E trouxemos dicas de looks, maquiagem e cabelo! Vamos dividir em dois vídeos. O vídeo de hoje vai ser um vídeo mostrando como fazer essa make super facinha com dicas incríveis pra cair na folia, né, Zay? Pra cair na folia, gente! Olha, eu tô apaixonada! Você tá apaixonada? Conta! Conta tudo desse look, Zay! Olha aqui, esse meu look aqui é meio baianinha, mas não é... É uma baianinha... Ah, meio do agreste! É tipo tieta! Tô me sentindo tieta! E conta pra gente que loja é essa, Zay! Essa loja é o L.A. Atelier Carioca, menina! Tem que fazer coisa linda! E eles fazem essas roupas personalizadas, Zay? Tudo personalizado! E ó, não é só coisa de carnaval não, tá? Lá tem roupa pro ano inteiro, é só procurar! Então, gente, se vocês querem assistir e saber tudo, essas dicas incríveis, com esses looks maravilhosos, continue assistindo o vídeo! Peraí, peraí! Parou, 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 parou! Calma aí! Assiste o vídeo até o final, porque olha, tem surpresa e é surpresa boa, né, Zay? É muito boa! Tenho certeza que vocês vão amar! Então fica aí! Fica aí, fica aí! Cá estamos nós aqui! Olha, hoje foi quase missão impossível que trouxe Zay da Campbell! O quê? Sem maquiagem! Gente, Carol não é minha amiga, né? Gente, Carol não! Carol não me ama! Ou melhor, eu amo muito a Carol! Eu falei, vai botar a basezinha? Não vai botar a basezinha não, porque hoje é vídeo de dica de maquiagem pro carnaval! Nós já estamos o quê? Pleníssimas com a nossa fantasia! E agora pra você também curtir o carnaval, trouxemos dicas bem legais! Como somos cariocas da gema? Sim! Conta! Aqui é fresquinho, Zayda! Aqui tá um calor, gente! Tá morto! Eu tô derretendo, tô derretendo! Aliás, a música tema podia ser... Mas que calor! Que tá punk! Mas a gente vai sobreviver, né? A gente vai sobreviver! E já nesse ritmo, no calorzinho, é o seguinte... Quando a gente tá no carnaval, vamos para o quê? Para os blocos de rua, curtir! E tem o quê? 500 mil pessoas! E muito calor! Muito calor! Muita gente... Assim, ó! Ai, gente, muito sacerdote! Muito beijo na boca! Então, pensamos em maquiagens tranquilas, mas com dicas do que vocês possam aproveitar do carnaval pra manter aquela maquiagem mais impecável ali! É! Uma coisa leve, respeitando o clima, né? Mas, ao mesmo tempo, deixando vocês plenas! Exatamente! Então, vamos começar! Vamos começar! Ó, a primeira dica é colocar um primer, tá? Eu trouxe esse primer aqui da Avon, que é um primer que ele é siliconado, mas ele tampa um pouco os meus poros. É, mas o seu também, ele é na mesma pegada, né? E ele ajuda a fixar a maquiagem. Isso! Então, o primer, ele vai ajudar a fixar a maquiagem, porque a gente vai pular, né? A gente vai derreter, porque esse aqui é o primeiro vídeo de três, gente! É, a gente vai fazer um pré-carnaval aqui! Exatamente! Ó, já passamos o primer, agora vamos para o segundo passo e um dos passos mais importantes! Carnaval, a gente tá passando na rua, então é importante a gente ter uma proteção solar! Para o escolhido, é um protetor solar com cor, tá? O nosso é igualzinho, só que o meu é uma cor mais escura e o da Zayda é uma cor mais clara! É light mesmo! Não que eu seja mais escura que ela, mas é que essa aqui é o que deu para hoje, né, gente? Ó, aí eu passo assim, ele parece ser bem escuro, mas conforme eu vou espalhando no rosto, vocês vão ver, ele vai acentando a cor. Gente, é super importante vocês usarem filtro solar e, se possível, levar uma amostrinha para lá no centro, um bloco e outro, dar uma calibrada! E outra coisa, é, outra dica importante também é que a gente se preocupa muito com o rosto e esquece do corpo, né? É, e do pescoço, né? Da gente colocar também o filtro solar. Essa dica do filtro solar com cor é uma dica que eu já tô adotando, assim, para a minha vida tem algum tempo, porque como a gente trabalha também, a ida para o trabalho a gente esquece, né, de passar, então assim, é importante. Próximo passo, corretivo, tá? É, corretivo, eu acredito que vocês possam usar alguma coisa que tenha uma cobertura mais alta, né, e que tenha, seja resistente à água. No nosso caso, eu trouxe um que a Zayda acabou de me dar, porque eu esqueci em casa o meu. E eu dei um presente pra ela. Mas ele é da Avon, e ele tem uma cobertura bem legal, ele é daquela linha Mark, da Mark. Inclusive, igual o meu rímel, combinando, viu? Mas vocês podem usar um rímel, um rímel, um corretivo à prova d'água, né? Ó, o meu é da Bruna Tavares, que tem uma cobertura maravilhosa, né, Zayda? Eu amo. Fiquei muito fã, porque ele é, tem uma boa cobertura, e ele parece que ele é denso, mas ele adere bem a pele. O que é legal também, é que como a gente tá fazendo uma pele mais leve, que é um protetor solar com cor, a gente consegue fazer essa cobertura de munchinhas, de imperfeição, é, do que vocês não gostam realmente das munchinhas do rosto? Eu não ligo, eu não tenho muita munchinha, eu não ligo. Você liga, Zayda, pra deixar aquela pele maravilhosa, ou você também é desencarada? Eu acho que, não, eu gosto de cobrir algumas coisas, mas eu acho também que ficar muito classificada, eu não gosto não. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu nasci tipo drag, sabe? Eu gosto do negócio da... Olha só, gente, só pra deixar uma coisa clara, a gente tá gravando o vídeo com várias pessoas aqui ao redor, e eu acho que eu tenho uma risadinha aqui, porque eu falei negócio que não foi a minha, mas que acabou desencadeando a minha. Então, já que a gente tá usando uma base mais leve, né, que é um protetor solar, o corretivo, o meu corretivo é de cobertura média, a gente vai usar um pozinho mais pesado, que a gente precisa que essa maquiagem fixe no rosto, né? Eu, como sou velha e não sou boba nem nada, eu tô com um HD ultracina. Ó, ó. E o meu é o Estúdio Fix da MAC, que é maravilhoso. Que é um pozinho, uma base em pó, na verdade, né? Não é nem um pó só. Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer um contorninho nesse rosto, porque ninguém é obrigado no carnaval pular com aquela bochecha grande. Amiga, eu não sei fazer contorno, então faz o que você sabe. Olha só, ninguém tá com fantasia do Kiko, né? Não, mas eu não sei fazer o contorno. Tô ridículo, vou te ensinar. Moleza, moleza. Posso fazer, ó. Contorno, boquinha de peixe, que sobrou do osso, a gente passa aqui, ó. O contorno, o que que é legal? A gente tá usando um contorno em creme. Como a gente tá fazendo essa fantasia? Como a gente tá fazendo essa maquiagem? Pro carnaval, pra resistir no calor, é bacana a gente ter produtos em cremes e líquidos, porque eles aderem melhor à pele, né? É verdade. Agora que a gente vai, daqui a pouco, jogar glitter, né? Muito glitter, por favor. Aí a gente faz na teste, pra quem tem uma coisa, né? Uma protuberância, né? Ó, o nariz é a mesma coisa, gente. Ó. Se você não tiver pincel, gente, o melhor pincel que você tem, ó. Ah, vocês tem um pra você. Esse daqui é ótimo. Não quero o dedo mesmo. Não? Dá pra gente diversificar. É. Ó, dedinho. Dedinho é bom. Aí, o seguinte, se você quiser, você pode deixar assim. Caso você queira, também pode intensificar com um... Um contorno em pó, tá? Você também pode usar pra fixar mais no rosto. Eu vou deixar assim, mais natural mesmo. Eu adoro aquela chinelada. Então vai, chinela aí, né? Eu sou muito branca. Ó. Outra dica de blush, é... São produtos líquidos. Eu trouxe esse aqui da Intense do Boticário. Ele parece um esmalte, mas ele não é um esmalte. Eles são gotinhas. E aí você pode aplicar no rosto. Vou aplicar só um pouquinho, só pra vocês verem, ó. Ó, você faz umas bolinhas. Aqui. Ó. E aí você espalha também com pincel sintético, tá? Pode ser até que o mesmo que eu usei de blush. Esse. Esse. Pode ser esse. Ah, tá. Ó. Esse mesmo. Só pra... Você faz assim, ó. Que aí ele dá uma corzinha. Hum. E ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Você quer passar ele? Obrigada. Gente, você ficou bonito. Então não ficou bonito. Vocês têm ideia? Que eu não sei fazer. Então não me habilito. E ele. Esse blush aqui eu amo pra... Correr. Quando eu vou correr, eu já passo ele ali. Fica aquela pele maravilhosa. Então olha só. Quando vocês estiverem vendo aqueles stories dela, é tudo fake. Porque é tudo já com blush. Já, gente. Tudo é rebocado. Olha só. Não, mas eu adoro passar esse blush. E ele é tão bacana que você pode passar também nos lábios. Você limpa um pouquinho ele. E aí passa. Amiga, olha só. Já que a gente vai... O batom é o último. O batom é o último. Vamos já hidratar com balme. Olha, isso é uma coisa que eu sempre esqueço. Não, é porque eu já tô sentindo que já tá pegando. Mas você é mais aparelhada, né? Eu sou. Mais aparelhada. Então é fogo. Você já é... Você já é adaptada, Nilo. Vai fazer essas coisas. Eu sempre esqueço, gente. Mas hidratar a boca é importante. Afinal, no carnaval não é cidadão. É, quer beijar muito. Tá bom. Agora, carnaval sem brilho. Não é carnaval. Não é carnaval. Né? Então, vamos usar iluminador. Da mesma forma que eu passei no meu contorno em bastão, eu também vou passar um iluminador em bastão, tá? Também é da Vult. E aí você passa aqui na maçãzinha. Eu gosto desse iluminador. Eu também amo esse iluminador. Mas eu gosto de usar esse iluminador com o outro. É, eu também gosto. Aprendi com a Carol, inclusive. Ó, você faz assim, ó. Você passa também, ó, no meio do naricó. Não é mesmo. Não é rolar, né? Porque aí ele dá a impressão que seu nariz é menor. Você escureceu a parte externa do seu nariz e a parte central você passou uma corzinha. Ó, dica. Essa dica é boa. E essa dica eu uso pra minha vida, sabia? Eu uso todos os dias. Todos os dias. Eu uso o iluminador todo dia, ó. Todo dia eu faço essa mesma coisa. É? Todo dia. Mas aí eu uso um contorno em pó que eu acho mais fácil. Pro dia a dia. Ah, pro dia a dia, sim. É. Ó, já colocamos. Eu não sei se na câmera dá pra ver, mas conforme você vai mexendo o seu rosto, ó, na foto vai ver. Ele vai aparecer. Agora, como é carnaval, eu acho que a gente podia se jogar aqui nesse daqui, ó. Tem que se jogar. Mostra. Será que dá pra ver, produção? Dá pra ver. É uma palhetinha da Too Faced, coisa rica, coisa fina, que a Zay tem. E ela tem um iluminador muito bonito. Quem não tem condição de comprar uma palheta dessa rica, tem essa aqui que é a minha preferida da vida. É uma palhetinha bem simplesinha da Fenza, tá? E ela tem cores mais escuras e cores mais claras. E essas cores aqui, olha como é que é lindo isso. Nossa! Então, ele super dá pra você usar como iluminador. Você pode jogar um pouquinho aqui, ó. E aí você vai iluminando o rosto. Eu adoro usar essa sombra aqui também pra iluminar o cantinho dos olhos. Eu acho que dá uma diferença. Nossa, fica lindo. Outra dica são essas lapiseiras retrátil, que elas são como se fosse um lápis que você aponta, mas ela é em gel. Então, ela vai ajudar a fixar mais a sua sobrancelha do que um pozinho normal que você usa no dia a dia. A minha sobrancelha... Pode, claro. No meu caso, eu não gosto de deixar a sobrancelha muito marcada. E não é a parte que eu mais gosto, não, tá? Então eu faço só um básico mesmo, um básico do básico. Eu vou te falar que eu bem gosto, só bem. Você gosta? Você sempre tá com a sobrancelha tão bonita. E agora vamos fazer o nosso glitter. O que que eu acho bacana? A gente faz um côncavozinho normal. É marronzinho. Eu vou pegar até o meu marronzinho dessa paleta aqui. Uma coisa básica. Só pra gente dar uma base pro nosso glitter. E nessa maquiagem a gente vai colar o glitter com cola de cílio postiço. Porque como a gente vai pular pra caramba, né, e transpirar muito, a cola de cílio tem uma durabilidade maior. Então vai ficar legal. E aí, gente, como é carnaval, eu trouxe esse glitter aqui que é da Colormake. Que é uma marca já de maquiagem artística que orna tudo com carnaval. E a gente pode também fazer duas coisas. Duas coisas diferentes, né, Zay? Pode falar. A gente pode usar o glitter na pálpebra normalmente. E a gente pode usar o glitter embaixo, só na raiz dos cílios e ficar com aquele olho iluminado. Iluminado na raiz dos cílios. Sei. A gente tem essas duas opções. Você vai usar a palma? Eu não sei. Qual opção você quer usar? É tradicional, né, porque eu vou errar. Então eu vou dar essa outra dica que é de usar aqui embaixo dos cílios, tá? Então já que eu vou fazer isso, eu tenho que passar alguma sombrinha na minha pálpebra. Eu vou usar até essa aqui da Zay, que é essa aqui da Too Faced Marshmallow. Essa aqui. Ele é um douradinho clássico, eu vou passar com o dedo mesmo. Porque ela é como se fosse um efeito 3D, então ela vai grudar muito na minha pálpebra. Vamos lá. O delineador também trouxe uma tinta, tá? De rosto facial, da Gualormaker também. Porque quando a gente vai transpirar, essas tintas, elas têm uma durabilidade maior, ó. Ela não é daquele estilo que tem o acabamento fosco. Ela tem o acabamento mais brilhosinho, mas ela é bem legal. Você vai querer usar o delineador? Olha só, como o meu olho é bem pequeno, eu gosto de fazer o delineado com sombra. Então vai, tá? Vai esfumar, né? Vou esfumar. Vai ficar ótimo. Eu acho que vai ficar mais... Essa é uma dica boa pra quem tem o olho pequeno. Eu não tenho o olho pequeno, mas eu tenho a pálpebra caísa, tá vendo? Minha pálpebra caísa. Mas como é carnaval e eu gosto de usar o delineado, vou me jogar nessa dica pra vocês verem que funciona de verdade. Se quiser, também tem essas sombras aqui, ó. Porque elas são legais. Eu vou até usar uma sombra dessas. Na verdade, o meu pincel tá surdo. Você tem algum pincel desse pequenininho assim? Tem lá na cor, só. Ah, não, tem aqui. Porque quando eu vou passar o glitter embaixo, e a Zay vai passar o glitter em cima, é bacana a gente ter uma caminha do glitter, né? Então, ó. Você pode até passar também por baixo, se você quiser. Só pra ter uma cor, sabe? Aí eu vou passar embaixo o glitter. Então eu vou pegar aqui a nossa sombra e vou borrar aqui embaixo. Tá vendo? Então a gente borra embaixo pra pegar o glitter e botar aqui dentro. Mas como o meu glitter é um glitter de maquiagem artística, eu vou colocar a colinha dos cílios do mesmo jeito, tá? Vou botar aqui, Zay. Ah, tá. Só pra você... Tá bom. Tá, eu acho que eu vou... Eu peguei a colinha e vou botar aqui. Só que eu vou... Dado pra não botar dentro do olho, gente. Porque isso aqui, se entrar dentro do olho... Dá uma... Ó, foi. Ó. Aí você pode pegar o mesmo pincel que você botou tudo, né? Vai pegar o glitter bem na pontinha do pincel. Então a gente vai colar aqui. Dentro do olho, essa parte aqui de dentro do olho eu não coloquei. Só coloquei na parte de fora. E aí você vai pegar o glitter e vai colocar. Aí você vai pressionando o glitter no seu olho. Você pode botar com o pincel. Quer tentar botar com o meu? Eu acho. É, só igual. Isso. Olha como é que faz a diferença. Faz toda a diferença. Você também poderia colocar, por exemplo, uma sombra dourada embaixo. Pra não ficar tão grotesca essa diferença de cor de baixo, cor de cima. É. Mas aí você pode botar mais glitter também, que isso dá um efeito bacana. Eu tô pegando mais... Ó, aí por exemplo, no meu caso, agora o que a gente vai fazer? Eu vou voltar com o corretivo. Só pra limpar um pouco essa área. E tirar, se tiver algum glitter fora do lugar. Só pra gente limpar e deixar a maquiagem com um acabamento mais bonito. Mas essa dica é muito prática. E assim, eu não uso essa dica só no carnaval, sabia? Eu adoro esse... Óbvio que eu não uso esse glitter dourado, né? Mas eu uso, por exemplo, glitter azul, escuro. Eu gosto. Eu acho que agora formou, amiga. Deixa eu ver. Show de bola. Sim. Essa é a dica. Dica da Carol. E aí depois o que você vai fazer? Você vai pegar... E vai esfumar de novo, né? E vai esfumar de novo. Aí você tem a opção de botar um lápis de olho, caso você queira. Eu não quero. Eu quero deixar assim mesmo. Então eu vou só me jogar na máscara de cílios. Que eu trouxe essa aqui, Mark. Da Avon. Sinceramente, é a primeira vez que eu vou olhar. Então não sei se é bom. Se for ruim, vou roubar na amiga aqui, tá? Mais importante, que seja uma máscara à prova d'água. Isso aí é a coisa mais importante que a gente tem que pensar. E pra finalizar a nossa maquiagem, se jogar no batonzão. Eu trouxe algumas opções, ó. Tem batom vermelho. Tem batom rosão. Tem batom mais sóbriozinho. O nudezinho básico. Qualquer batom que você colocar com uma maquiagem dourada, prateada, fica orna bacana, né? Acho que é legal você conseguir brincar com a sua fantasia. Como eu tô com uma fantasia com uma sainha rosa, eu vou colocar um batom rosa. Gente, só evita usar aqueles batons líquidos que vão ficar craquelados. Tem que usar um bom, de boa fixação. Senão vai ficar aquele negócio aqui, ó, tudo abertinho e falhado. Eu vou usar esse daqui da Bruna Tavares, que eu tô apaixonada. Vou falar pra vocês qual é. É o Plastic Glossy Rose Gold da Bruna, lá da T-Blogs. Batom passável, gente. Pra finalizar, pra cair na folia com o pé direito, a gente precisa do fixador de maquiagem. Que é uma aguinha, tem várias marcas. Só pra você, ó... Passar no rosto. Vai, amiga. E maquiagem pronta! Você já está pleníssima. Mas faltou uma coisa. Pular o carnaval. O que ficou faltando, Zay? O cabelo, gente, maquiagem está pronta, mas o cabelo, a gente precisa estar com o cabelo o quê? Preparado pra esses dias de folia. A gente já tá, o quê? Com a nossa fantasia escolhida, muito bem escolhida. Muito bem escolhida. Lá do LA Ateliê. Tá vendo? Maquiagem prontíssima. Agora vamos correr pro cabelo e vocês vão acompanhar tudo no nosso próximo vídeo. Fica de olho. E aí? Fica de olho. Estão vendo essas fantasias incríveis Por que que estão aqui hoje, Zai? Bem, porque a LA Ateliê Carioca É super parceiro nosso, super amigo E está dando uma dessas fantasias pra fazer um sorteio Gente, vocês vão entrar aqui com o pé direito no carnaval Vamos mostrar, Zai? Vamos Vamos mostrar, Zai, porque merece, merece Ó, gente, sainha Linda Essa é de pirata Pirata, gente E ela tem um monte de caveirinhas que nós amamos, né, gente? Lindas, né? Olha que coisa mais linda Então é um bode que você pode usar tranquilamente pra o quê? Ir na piscina e na praia, porque o tecido é muito legal O que mais que vem, Zai? Vem o tapa-olho do pirata O tapa-olho Que se você quiser pode usar como cordão Cordãozinho Aham E essa faixa aqui que eu achei incrível Que legal Pra gente colocar aqui E ó Ó, e ó, uma dica Que curioso, hein? Quem aproveitar, né? A nossa... As nossas dicas de carnaval Se fizer um cocão Também pode amarrar aqui Também pode amarrar No coque que eu acho que vai ficar incrível E deixa um pouquinho caidinho atrás, né? Exatamente Então, gente Essa fantasia aqui pode ser sua também Então corre lá nas nossas redes sociais Pra acompanhar todas as regrinhas É bem simples E eu tenho certeza que vocês vão arrebentar Agora, olha só Esse sorteio é só pra quem mora no Rio de Janeiro, tá? Isso aí Gente, e só pra lembrar vocês que tem vídeo nosso Lá no canal da Zai E aí, o que que a gente fez? A gente fez dicas pro carnaval Pra você ficar plena, linda E aproveitar os 5 dias de folhas Porque aqui no Rio são 5, né? Exatamente É isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de curtir Se inscrever aqui no meu canal E correr lá no YouTube da Zai Gente, corre lá Um beijo Não esqueçam de participar do sorteio, viu? Obrigada, gente Tchau Tchau